Olha aqui gente Os amiguinhos Aqui no parque Tá cheio, tem mais dois ali Estou considerando Levar um pra Penélope O que vocês acham? Eles estão almoçando Estou tentando ver se eu consigo fisgar algum aqui Será que eles vêm comer na minha mão? Então Então, amiguinhos Vem Isso Ele está tímido, mas ele está vindo Vem, pode pegar, meu bem Boa noite Tisha